Não use muito esses ingredientes, o seu cabelo vai crescer aceleradamente. Coe a água do arroz e reserve. Depois extraia todo o gel da babosa e reserve também. Em um liquidificador, adicione a água de arroz junto com o gel da babosa e bata bem. Depois adicione uma pequena quantidade de shampoo de sua preferência e misture. Lave seu cabelo com essa receitinha somente 3 vezes na semana, fazendo massagens circulares em todo seu couro cabeludo. Até careca fica cabeludo, jogando isso no shampoo. O cabelo para de cair e nasce até na testa. Galera, primeiramente vamos precisar de 3 comprimidos de ácido fólico. Vamos socar esses 3 comprimidos e passar o seu pó para um recipiente. No mesmo recipiente você vai acrescentar a quantidade de shampoo que você costuma utilizar no seu dia a dia. Eu adicionei apenas uma colher de sopa. Em seguida, no mesmo recipiente, adicione cerca de uma colher de chá de alecrim. Aplique sobre todo o couro cabeludo e deixe agir por cerca de uma hora e meia. Você pode massagear com movimentos circulares para facilitar a distribuição de nutrientes. Aplique sobre todo o couro cabeludo e deixe agir por cerca de uma colher de chá de alecão.